Mais uma comissão temática foi instalada aqui na Câmara, desta vez foi a de políticas públicas da juventude, que será presidida pelo vereador Felipe Alicrim. Veja como foi o encontro. No primeiro mandato na Câmara, o parlamentar falou sobre o desafio em presidir a comissão e aproximar a juventude do parlamento. É uma importante missão. Primeiro, eu agradeço a Deus a oportunidade de poder servir. Vou precisar também contar com a experiência de alguns vereadores que já são veteranos nessa casa, para que a gente possa se dedicar à juventude, trazer a juventude para o debate, promover audiências públicas, dialogar, para que a gente possa proporcionar leis e projetos, trabalhar por leis e projetos que auxiliem na caminhada dessa juventude da cidade de Recife. Já a vereadora Natália de Menudo foi eleita para vice-presidência. Estar na comissão de juventude hoje como vice-presidente, e eu sei que ao lado do presidente Felipe Alicrim e os demais vereadores, iremos fazer um bom trabalho aqui dentro. Eu sei que uma das pautas do meu mandato é a juventude, porque eu entendo a importância da juventude dentro da Casa José Mariano, promovermos debates, ouvir os jovens, interagir com os jovens. Então, estarei à disposição. Participou ainda do encontro o vereador Rinaldo Júnior, que é suplente da comissão.